A novidade é que esta semana é a semana da aposentadoria especial diante das mudanças que aconteceram na previdência social e as regras que mudaram. A semana toda nós vamos colocar vídeos aqui sobre tudo que se passa sobre aposentadoria especial o que está acontecendo e o que vai acontecer. Nós já colocamos no nosso site, lá no nosso blog, um conteúdo da semana toda e os vídeos serão postados aqui. Então se você quiser já visitar o nosso site, lá no www.bocadvogados.com.br inclusive tem a calculadora de aposentadoria para você ficar sabendo como é que fica a sua situação diante das mudanças que já aconteceram. E aí nós vamos colocando durante a semana o nosso conteúdo sobre a semana da aposentadoria especial. Então olha, fica até o final desse vídeo para você ficar sabendo o que vai acontecer. Na segunda-feira tem a nossa tradicional live e o assunto é quente. O INSS aprova nova regra e acaba com a aposentadoria especial do outono. Mas tem saída, viu? Já tem um monte de informação lá no nosso site, como eu já te disse. Então olha, vou repetir aqui o endereço para você não ir perdendo nada enquanto os vídeos não são colocados. É o www.bocadvogados.com.br Na terça-feira o assunto é aposentadoria especial, mas aí nós vamos falar sobre as regras e valores. Tem três regras de aposentadoria especial e duas formas de calcular. Eu tenho certeza que você vai adorar esse assunto da terça-feira. Na quarta-feira o assunto é a prova. Se o PPP está errado, eu vou te mostrar as saídas para superar essa dificuldade e conseguir aposentadoria especial. Muita gente tem dificuldade em fazer a prova do exercício das atividades de risco. Na quinta-feira, gente, o vídeo de quinta-feira está imperdível. Nós vamos explicar como os empregados e autônomos, os dois estão empregados, e quem trabalha por conta própria também, podem conquistar aposentadoria mais cedo com o tempo especial. O assunto, olha, aposentadoria especial, documentos importantes. Na sexta-feira, já no final da semana, o assunto continua sendo aposentadoria especial na justiça. A gente sabe que o INSS nega, nega, nega. E o não da Previdência não pode ser motivo de desânimo para o trabalhador. As pessoas conquistam seus direitos com muito custo. São anos de trabalho e na hora da aposentadoria vem aquele balde de água fria. Então, olha, nós vamos transformar esse balde de água fria em uma água quente, gostosa, e garantir o conforto no futuro com renda, dinheiro no bolso e paz na consciência. Gostou? E aí, se identificou com algum desses assuntos? Quer saber mais sobre tudo isso? Olha, tem vários jeitos, tá? Primeiro, você pode se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Você pode visitar o nosso site, que é o www.bocadvogados.com.br Aliás, eu te convido pra você já ir visitando. E você pode escrever também pra nós. Anote aí o nosso WhatsApp, o DDD é 16 e o número é 993191348. Eu e a minha equipe estamos te esperando. Eu e a minha equipe estamos esperando, sim, olha. Você que nesta Semana da Aposentadoria, que promete ser quentíssimo. Semana da Aposentadoria Especial. E como de costume, como eu sempre faço, estou deixando aqui dois vídeos pra você assistir. Do outro lado da sua tela tem a imagem do canal. Inscreva-se, curte, ative as notificações pra não perder nada. Faça parte da nossa comunidade, da comunidade de quem tá louco pra aposentar, olha. E tenha uma ótima semana já, que ela está começando, tá ok? Espero vocês nos nossos vídeos durante a semana. Os assuntos já estão aí, vai ser a Semana da Aposentadoria Especial. E já te convido antecipadamente pra você visitar o nosso site. Coloquei uns assuntos lá sobre a aposentadoria especial, de tudo que foi alterado na reforma agora, feita pela Previdência, nas regras e que você pode ver, garantir, fazer o seu cálculo, caso queira fazer o seu cálculo na calculadora que a gente tá disponibilizando, saber dos seus direitos e exercer os seus direitos com qualidade, tá ok? Então fique com os dois vídeos que a gente tá colocando aqui, pra que você possa já ir assistindo e tendo informações que podem de fato te ajudar. Tem alguma relevância e um propósito na sua vida. Eu espero você então durante toda essa semana pra gente falar sobre esse assunto quentíssimo e das mudanças que estão acontecendo agora na Previdência Social sobre a Aposentadoria Especial.